Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa terça, o governo anunciou que o programa trabalhista E-Social será extinto em 2020. Ele será substituído por dois novos sistemas, um da Receita Federal e outro do Trabalho e Previdência. Com a mudança, as micro e pequenas empresas, que hoje não precisam aderir ao E-Social, terão que se apresentar ao novo modelo. A Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina e do diesel. Os combustíveis tiveram uma queda de cerca de 4% cada um. A mudança pode ser sentida pelo consumidor, mas dependerá de alguns outros fatores, como a tributação e também misturas do biodiesel. No sul da Inglaterra, uma idosa de 60 anos faleceu depois de ter o cérebro perfurado por um canudo de metal. Ela andava pela cozinha de sua casa quando caiu e se chocou com um objeto. Ele perfurou o seu olho esquerdo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no hospital. E o cantor gospel Elyon Sostenes segue internado em estado grave. Ele está num hospital no Rio de Janeiro depois de ter sido baleado na cabeça por assaltantes na madrugada de ontem. Segundo o boletim médico, o cantor foi colocado em coma induzido para ter o seu quadro estabilizado. Mais dessas e de outras notícias você pode encontrar em nosso site pleno.news, mas também em nossas redes sociais. Twitter, Instagram e Facebook, pode nos procurar que nós estamos por aí. Pleno News é notícia de verdade.